Vamos para essa história que chama bastante atenção na internet, nos Estados Unidos. Essa linda aqui, Pitbull, gente, vamos lá. Ela começou aparecendo na frente de uma loja lá. O pessoal ali da loja começou a olhar e falou, Tadinha, o que será que ela quer? Aí ela ia embora. Aí alguns minutos depois ela voltava, ficava ali, olha, toda machucadinha, arranhada, também vivendo na rua, né? E aí o pessoal começou a achar estranho, saiu, né, pra ver o que é que ela tinha e tal. Ofereceram água pra ela. Ela bebeu, mas ela parecia agoniada, agoniada, agoniada. Aí eles conheciam ali uma galera da causa animal, uma ONG ali da região e falou, Olha, tá acontecendo essa situação aqui. Eles vieram, né, perceberam que a cachorra tava um pouco com sinal de abandono, né? Com alguns arranhões, né? E aí perceberam que ela tava agoniada, como elas queriam dizer alguma coisa, né? E aí eles perceberam que a cachorra tava com a seta grande. Falei, pô, ela tá amamentando. É isso que ela quer fazer. Ela tá tentando pedir ajuda pros filhotes dela. E aí eles foram ali dar uma volta ali perto da loja, quando acharam os filhotes dela ali no lugarzinho. Na verdade ela tava vindo na loja aí, com uma certa frequência, pedia ajuda pros filhotes dela, tadinha. E aí o que que aconteceu? Foram resgatados, né? Por abrir, perceberam que a mãe tava feridinha, tava magrinha, né? E ainda tava amamentando. Os filhotes também, é, tavam bem magrinhos, mas estão bem. E aí agora o que é que eles tão fazendo? Eles tão cuidando da mãe, da Izzy, né? Que foi o nome que deram pra ela, a Izzy. E dos filhotinhos, né? Não vão separar a mãe, não. Vão deixar ela amamentar bonitinho, cuidar dos filhotes. Já foram todos atendidos pelos veterinários ali. E agora vão cuidar dela e dos filhotes. E aí mais pra frente, é, tentar doar pra uma família responsável, né? Porque ela foi abandonada, né, gente? E foi abandonada a preenha ainda, né? Olha que absurdo, olha como ela tava machucadinha. E, mas deu tudo certo, tá? Mas deu certo, gente, por causa da persistência da própria Pitbull. Que veio pedir ajuda pra ela, que veio pedir ajuda pros filhotes. E ainda bem que os humanos que ela trombou. Perceberam, tiveram a sensibilidade de entender a situação, pedir ajuda. E no final, tudo terminou bem.